Abertura Abertura Incertezas, angústias e tristezas aceitavam as vidas e seus paisais. A viagem não foi mais louca do que esperança, pelo caso. A viagem não se aberta prometida que não se cumpria neste caso. Dificava-se, madrugada, uma destes valentes, a história de um novo para um destino tão sonhado de uma década desbravada. Abertura 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 Bom dia, festivo! Bom dia, senhoras e senhores! Apresentamos como ter tentado a música que aparecia E a diferença que a gente vai apresentar A música que eu posso ir amar Eu passei a autoria de ti A responsabilidade coreográfica Fica grado de risa com os senhores E ensino com os senhores Com danças tradicionais Patrônia-Castemola Quatro-Passe e Bavaria A responsabilidade técnica É de Alexandre e L. Rodrigues E com senhores Na zona sul e por valer O evento artístico superior Do CQG Lanceios da zona sul E com senhores Olha, a chance do meu Para a chásea O que é a morte? É a tristeza O que é o que é a morte? O que é a morte? É a morte? Sério que você vai O que é a morte? O que é a morte? O que é a morte? Música 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 Música